Bom dia, boa tarde, boa noite gente Hoje a gente vai fazer Duas coisas em uma Vamos vender um carro e vamos comprar outro carro Vamos vender um carro Uma Iliporã ali, ali em Terra Preta Encontrar com o cliente E vamos comprar um HV20 2015 Preto, vamos vender um Honda Civic Ano 2014 Branco, ok? É isso aí mesmo, a gente Aqui como eu falei, a gente faz de tudo Essa tremedeira aqui, ó Esse barulhinho chato é aqui, ó Descobrir o que é, aqui ó Segura o para Depois eu vou fazer um vídeo desse cena, que tá sendo guerreiro aí Enquanto o picantuzinho Tá lá na manutenção Agora vamos fazer um vídeozinho aqui O outro carrinho de guerra aqui Tá me surpreendendo Aqui já rodamos uns 5 mil quilômetros Esse cena aqui, esse grande cena Ponto 4, ele tá me surpreendendo Ok? Então, vambora, roda a vinheta aí E aí pessoal do canal Esse é o Honda Que a gente tá indo vender É um Honda Civic LXR 2014 A gente tá aqui parado em Atibaia Tivei, lógico, dois motoristas, né? Tá 2015 ali, tá? Mas o ano é 2014 Salto dos pneus normos E vamos entregar um cliente nosso lá Já antigo Ali em Mariporã Ok? Vamos seguir a entrega e depois a compra do outro carro Em São Paulo Vambora! Aí pessoal, estamos a bordo do Honda aí Fizemos a troca aí pra estar fazendo a entrega pro cliente Olha o nosso carrinho de guerra deu sendo Vamos deixar esse Camarão de ré Vamos deixar esse Com o cliente A aguinha é sempre importante, ó Completinho, é um LXR A gente canta o carro certinho pro cliente 90% das vezes da venda, né? O câmbio automático aqui Esse já é o de 5 velocidades Então hoje é 2 em 1 Hoje é a venda do Honda Mais a compra do HB20 lá em São Paulo Esse aqui a gente vai deixar É em Mariporã Esse é um cliente já antigo nosso Eu comprou vários carros dele Ele trabalha com construtora Então ele pega muito carro E negócio e acaba passando pra gente É verdade São inúmeros carros aí que a gente já pegou dele E agora ele quer mais um carro aí pra esposa Queria um Honda E encontramos um Honda aqui pra ele O nosso parceiro Vandré Veículos aqui Uma loja de renome bem conceituada Na cidade extrema Uma rede de lojas na realidade De Campo Item, Camanducaia E estamos fazendo entrega aí E mais uma vez também obrigado ao Vandré Pela confiança aí depositada da gente Aê gente Estamos entrando aqui em Mariporã Já conversei com o nosso amigo Que tá aguardando a gente No posto E já estamos chegando Posto aqui Olha aí pessoal do canal Carro Entregue O cliente tá fazendo a conferência Aqui do carro aqui Feliz da vida Vai dar pra esposa Show de bola gente Abraço Olha pessoal Carro Entregue aqui em Mariporã Aqui Tá Vamos preservar a identidade Do nosso cliente aqui Então Vambora pro HB20 agora Bom Primeira parte Feita Carro Entregue Agora Vamos pro HB20 Ok gente Vamos pro HB20 Caio tá aí pra nos assessorar né Caio E aí Sozinho Não dá pra gente fazer isso aqui não Vambora Abraço Vambora E aí Acabem É Então Tchau